Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Vitória. Aproveite o seu relaxamento neste vídeo de ASMR. Mas antes, não se esqueça de ligar em gostei, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, tá bom? Um ótimo relaxamento. Enjoy, enjoy, enjoy. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje eu quis trazer um vídeo fazendo um cafuné em você. Um cafuné relaxante. E um pouquinho de tab na Tosca também. Antes, quero mandar um beijo especial para os novos membros aqui do canal. O Bill, que é um apoiador, apoiador maravilhoso. Tá sempre me apoiando, tanto nos vídeos personalizados, quanto aqui no canal. Um abraço, Bill. E também a Vivian, que também é a nova membro aqui do canal. Muito obrigada pelo seu apoio, Vivian. Lindão beijo. Muito obrigada a todos os apoiadores, a todo mundo que também tá pedindo vídeo personalizado. Se você quer um vídeo inteiro personalizado de ASMR pra você, clica no primeiro link que tá na descrição e também nos comentários. Preencha o formulário e eu vou entrar em contato com você por e-mail, tá bom? E é isso. Bora então começar esse vídeo maravilhoso, extremamente relaxante com o nosso Tosca. Bora lá. Eu faço muito tempo porque eu não trouxe o vídeo de café nem por aqui, né? E o abdôminha é tão macia, tão macia, tão macia. E o abdôminha é tão macia, tão macia, tão macia, tão macia. E o abdôminha é tão macia, tão macia, tão macia, tão macia, tão macia. É bem essencial pra você ouvir então. A sua vida. A sua vida. Hoje em especial eu tô com renda de sono, gente Tô com muito sono no nosso pai De tudo que eu gravei hoje, tô com renda de sono Fiz bastante esse meu Gente, deixa só eu lembrar vocês É no feriado agora de carnaval Eu não vou gravar nenhum vídeo Não vou gravar nenhum vídeo Não vou entregar nenhum vídeo As últimas entregas vão ser feitas no dia 7 Depois a gente volta no dia 14 14 hoje É, 14 de 14 Então se você quer fazer o seu pedido de vídeo personalizado Corre, 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 corre Você não vai demorar Pra sair o seu vídeo E agora Eu também aceito pagamento Por cartão de crédito Tem uns jurinhos ali de 5 reais Mas pra quem não tem o dinheiro pra pagar no Pix Não tem problema E eu consigo fazer no cartão de crédito também Tá bom E eu consigo fazer no cartão de crédito também E eu consigo fazer no cartão de crédito também E eu consigo fazer no cartão de crédito também E eu consigo fazer no cartão de crédito também E eu consigo fazer no cartão de crédito também E eu consigo fazer no cartão de crédito também E eu consigo fazer no cartão de crédito também E eu consigo fazer no cartão de crédito também E eu consigo fazer no cartão de crédito também E eu consigo fazer no cartão de crédito também E eu consigo fazer no cartão de crédito também E eu consigo fazer no cartão de crédito também E eu consigo fazer no cartão de crédito também E eu consigo fazer no cartão de crédito também tudo bem tudo bem relaxante mais solta pelo e agora no meu nariz, encosto mais cosquinha cosquinha eu no final de semana de carnaval eu vou para o acampamento da minha igreja e a Jade vai junto depois eu quero gravar um vlog pra vocês e receber todos os dias lá acho que vai ser bem abençoado bem legal e aí 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 conversar com vocês conversar com vocês também um pouquinho antes de terminar vocês estão vendo que eu tô divulgando bastante os vídeos personalizados e tal e aí eu tô me empenhando bastante aqui com vocês tô trazendo vídeo tô fazendo vídeo personalizado tem os membros agora tô tentando interagir mais com vocês na comunidade enfim e aí eu quero explicar pra vocês o porquê de tudo isso, né? esse daqui é o meu trabalho, tá? eu trabalho com o YouTube a minha única renda é a do YouTube, tá? sendo o meu trabalho vocês sabem que eu também sou mãe de uma bebê ela vai fazer um aninho, mês que vem e só agora com ela eu tô conseguindo criar uma rotina que tem pra eu me empenhar bastante aqui no canal então eu tô com uma meta uma das metas principais de investimento aqui pro canal é claro eu ganho dinheiro com essas coisas é uma parte do meu sustento é o meu trabalho mas eu quero muito eu tô com uma meta muito forte agora pra eu investir em equipamento aqui pra vocês depois do Tascam nunca mais teve investimento aqui pro canal eu tenho o Blue, tenho o Tascam mas eu queria muito ter mais microfones enfim, tem bastante melhoria pra fazer aqui no canal então é isso eu quero investir mais aqui no canal e a minha meta principal agora é comprar um novo celular pra ter uma imagem e uma qualidade muito melhor o meu celular, gente é o XR a gente já tá no 15 eu acho né o iPhone né no caso e é com ele que eu gravo então eu quero investir em uma qualidade de câmera melhor que seja câmera profissional que seja um celular melhor mas eu preciso modificar a câmera pra uma melhor qualidade uma melhor entrega pra vocês então é por isso que eu tô pedindo tanto apoio é por isso que eu tô me dedicando bastante criando novos meios de estar com vocês e ao mesmo tempo fluir o meu trabalho também e eu espero que vocês compreendam então muito obrigada a todos os apoiadores toda ajuda é bem vinda tanto pra minha vida pessoal né o meu trabalho a minha renda mesmo que é aqui com vocês quanto também aqui pro canal pra investimento de equipamentos tripé luz microfone câmera mesa de trabalho notebook tudo isso eu tenho que mudar tudo isso atualizar assim e melhorar dar um upgrade mas a gente vai dando um passo de cada vez então é isso só vim aqui mesmo pedir essa ajuda essa colaboração agradecer a todo mundo que tá colaborando e também me justificar o porquê que eu tanto divulgo aqui e agora o meu trabalho pra vocês tá bom e é isso é um beijo enorme pra cada um contem comigo sempre e até mais tchau 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 t